Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e hoje eu estou aqui para mais um daqueles encontros que eu adoro. Por quê? Vou dar uma dica de leitura muito boa, tá? Tá aqui o livro do professor Ricardo Andreucci, deveria, né, ter sido um presente, não, tô brincando, foi presente sim. Manual de Direito Penal, o meu já está autografado, graças a Deus. O que eu tenho para falar desse livro? Antes de mais nada, viu professor, até gostaria de falar, eu gostei muito da capa dele agora e o tamanho dele é bom porque é grande, mas eu acho que eu posso vencê-lo. Mas é um livro de peso, pessoal. Manual de Direito Penal, existe aqui o caderno especial, resumo de toda a matéria, décima edição, inclusive está aqui já com a lei 12, 850, 2013, Organização Criminosa. O que eu tenho para falar desse livro? Eu não vou ficar aqui falando, olha, olha esse livro em tal parte e tal. Qual é a ideia do Dica de Leitura? É trazer o autor e nós podemos discutir um ponto do livro e que possa agregar de alguma forma aí nos seus estudos. Para isso, trouxe o autor que gentilmente sempre grava com a gente uma aula desse nível que eu adoro, que é o professor Ricardo Antônio Andreucci, procurador de Justiça do Estado de São Paulo do Ministério Público. Professor, obrigado por ter vindo e obrigado sempre por nos atender. Muito obrigado, Alessandro, pela oportunidade. Olá, pessoal. Para aqueles que já me conhecem, não é? A gente tem um trabalho aqui no NEAF muito bom e eu tenho a satisfação de estar aqui hoje, não só para ratificar essa dica de leitura e falar um pouquinho do nosso livro, não é? Que é um livro que tem a parte geral e a parte especial do Código Penal. E no final ele tem um resumo de toda a matéria, uma coisa bem fácil de estudar para uma véspera de concurso ou coisa que o valha, não é? Então, na verdade, é uma satisfação muito grande. Eu agradeço ao Alessandro pela oportunidade e eu espero que vocês gostem da obra. É excelente, 2014, super atualizada, com tudo, tá? E na verdade, a ideia é a simplicidade também. Eu trago muita jurisprudência, trago, abordo praticamente todos os pontos polêmicos, tudo aquilo que você precisa para enfrentar um concurso de qualquer natureza. Você pode prestar magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Estadual, Tribunais, escrevendo o que você quiser, você consegue enfrentar com essa obra que a gente fez. E já em décima edição, professor. Está na décima edição, graças a Deus. Que legal. E é uma alegria para mim estar com esse livro na décima edição e eu faço. Seus alunos, professor, na universidade, vamos dizer assim, quais os alunos hoje que mais gostam de ler o manual de direito penal? Os alunos em formação ou já os alunos de concurso ou atende os dois de forma ampla? Porque eu pude ler o livro e eu posso dizer aos meus alunos de concurso, atende de forma tranquila. E pelo tamanho dele, professor, em graduação, deve ser muito bom isso, poxa. Muito bom. Até porque na graduação nós usamos durante todo o curso de direito penal, todos os semestres, não é? Ele só não tem a legislação especial porque não é. Ótimo. A legislação especial tem uma obra separada sobre legislação penal especial. Não é também do mesmo tamanho, da editora Saraiva, etc. Mas ele atende a todos os públicos, todos os públicos, OAB, concursos, tudo, tudo, tudo. Você pode pegar hoje a maioria dos concursos públicos aí e procure as respostas, as questões que você vai encontrar. Não, eu... No meu livro, porque eu sempre atualizo com base... O que eu achei genial, professor, além do livro ser muito bem escrito, vocês vão poder ver, é a parte final, que você tem um resumo. Você tem resumo dos pontos, do resumo de direito penal, resumo de classificação e fontes, mas enfim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos tocar o barco. Eu separei dois crimes para que possamos aqui conversar. Eu separei um deles, que é o 311A. É um crime que foi acrescentado pela lei 12.550 de 2011. Olha, desculpem os colegas que já conhecem o crime, eu vou fazer a leitura primeiro do tipo penal de forma breve, porque eu digo, trabalho com concurso há bastante tempo. Muita gente que já faz um tempinho que não vê penal, de repente fala, poxa, que coisa é essa que apareceu nova? Ou quem já estudou penal, acha que já não tem nada que apareça numa prova para derrubar? Eu acho muito perigoso esse tipo penal numa prova, professor. Sem dúvida. Fraudes em certame de interesse público. A primeira coisa que me chama a atenção, professor Anderleute, esse crime não entra lá nos crimes contra a administração. Isso é fé pública ainda, né? É fé pública. O legislador incluiu no capítulo dos crimes contra a fé pública. Não é daquelas outras fraudes finais, né? Legal. Então você pode ver que está o 311A, que ele acrescentou a letra A, porque o 311 é a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que, digamos assim, não tem nada a ver com a fraude em certames de interesse público, né? Por isso que eu acho que é perigoso. Então o legislador incluiu aí, eu tenho para mim, que ele não tinha muito bem onde colocar, e aí ele jogou no 311 e pôs uma letra A. E é uma técnica legislativa, porque se eu coloco um outro número aí, eu mudo todos os subsequentes. Você tem que renumerar todos os subsequentes. Eu lembro quando eu era estudante, um professor da faculdade explicou o que era o A, B. Poxa, ele achava que aquilo era tão óbvio para ele, né? Eu, era uma pergunta que eu queria fazer, mas eu tinha vergonha. Professor, por que põe A, B? Aí ele pegou e falou, só que aí um rapaz perguntou. Eu falei, pô, agora... Ele falou assim, não, porque daí eu vou alterar os subsequentes. Você altera a ordem dos subsequentes. Tá. Professor, o 311A diz assim, utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso, público, avaliação, exame público, público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Preceito secundário, pena de reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, acesso de pessoas não autorizadas, informações mencionadas no CAPT. Bom, primeira coisa que eu quero perguntar para o Messe, né? O que se protege aqui, olhando aqui na tua obra, eu peguei esse trechinho aí, o seu nome e processo. Objetividade é preservação do sigilo em concursos públicos. O que é, professor? O pessoal começou a se aproveitar da grande chance que é o concurso público para tentar fraudar? Sem dúvida. Já de muito tempo que se discute a natureza jurídica desse crime, ou até se era crime realmente, esta fraude em concursos públicos. Exce que hoje nós temos vários equipamentos eletrônicos, né? A cola eletrônica, etc. E se discutia, por exemplo, se a cola eletrônica era crime. E jogava-se no estelionato. Mas houve um caso emblemático no Brasil em que o sujeito foi processado, porque estava com uma cola eletrônica num concurso público, e o tipo penal que o promotor escolheu para processá-lo foi o estelionato, na falta de qualquer outro tipo penal do gênero. E ele acabou sendo absolvido no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tinha um acordo dizendo que cola eletrônica não caracterizava crime, e sim eventual consequência civil, etc. Não há crime sem lei que o defina. Exatamente. Então, para o candidato que estava fraudando, não havia delito. Agora, o tipo penal do 311-A, ele fala de outros sujeitos ativos também, que participam da elaboração das provas, que tem manuseio com a prova, etc. E esse cidadão, via de regra, ele reúne a qualidade de funcionário público. Ainda que para os efeitos penais ou por equiparação. Então, esse cidadão tem aquela causa de aumento do parágrafo terceiro. E, na verdade, caracterizaria, sem querer te cortar, também a improbidade. Eventualmente, a improbidade administrativa, que vai ter a consequência pela lei de improbidade. Interessante aqui, professor, é que o senhor pode cometer o crime, se, por exemplo, o senhor falar as respostas que vai estar no concurso tal. E aquele que, veja, utilizar, fazer uso. Então, pode ser criminoso, aí podem ser tanto o professor que tem esse acesso, assim como os alunos que fizeram uso. Exatamente. Por isso a criminalização dessa conduta agora. Tá. Quer dizer, quem se beneficia da fraude, quem faz a fraude. E nós tivemos episódios, não vou mencionar aqui nomes especificamente, mas nós tivemos episódios aí com vários problemas na administração pública federal, com provões, etc., coisas aí, que acabou vazando informação. E aí, quem vazou, foi fulano, foi beltrano, não se apura nada, tem que se anular o exame, o certame. Isso tem consequências gravíssimas até para o candidato, principalmente. Que, às vezes, está preparado, às vezes, largou o emprego, às vezes, está com pouco dinheiro, está esperando a aprovação no concurso. E a anulação do concurso vem e faz com que ele recomece do início. E a coisa é muito complicada. Tem gente, agora fica um comentário aqui, meio um adendo, né? Tem gente que fala, poxa, olha agora, mais uma fraude e tal, né? Ainda bem, professor, primeiro, que isso não é regra, graças a Deus. E, segundo, apura-se hoje de forma muito mais contundente, principalmente após 88, com a força do Ministério Público. Sem dúvida. A verdade é. E eu sempre digo o seguinte, essa história de que tem concurso fraudado, que entra filho de alguém, marido de não sei quem, isso é papo de quem não estudou, é papo de quem não passou. Pode ver que quem não passou vem com essa história. Por que você não passou? Ele nunca admite a própria falha, a falta do estudo, a falta da disciplina. Ah, é porque esse concurso aí teve fraude, porque passou fulano de outro ano. Não. Põe-se na sua realidade. O culpado por você não ter sido aprovado é você mesmo. Por quê? Porque você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais. E é fácil a gente culpar os outros, né? É o que eu digo, na lista dos culpados, nós sempre estamos em último lugar, não é? Quando nós deveríamos estar primeiro. E você tem todo o direito de não concordar com o professor Andreucci nem comigo. Agora, sabe como é que eu explico isso em aula? Eu faço isso aqui, ó. Ok? Aí eu falo o seguinte, no país, o nosso Brasil pode ter fraude? Sim, ok. Tem até em países de primeiro mundo, imagina aqui. Ok. Eu pergunto, se a nota de corte foi 80, Andreucci, um monte de gente com a prova, já tinha a prova, o Andreucci, imagina uma coisa absurda, ele passou o gabarito da prova para as pessoas, elas estão, todas elas com 90%. Legal. O meu primo, professor, que não é filho de desembargador, não é procurador de justiça como o senhor, tirou 81%. Ele passou? Passou. Então, eu não gosto de ficar pensando sobre isso. Eu gosto de tirar a minha nota. Eu nunca vou me esquecer do episódio do William Douglas, que ele, se eu não me engano, foi o William Douglas falar isso, que numa prova de delegado, alguém entrou e falou, essa prova está fraudada. Essa metade da sala saiu, ele continuou, fez a prova e passou. Pois é. Então, quer dizer, vamos tocar o barco, mas desculpa, eu não quero atrapalhar a aula aqui do mestre. Volta para mim, aqui, ou de... Acho eu que fiz errado aqui. Outra coisa que eu queria falar com o professor, porque eu tenho mais um tipo penal rapidinho para bater um papo. Professor, aqui fala do aumento de pena, e outro dia vieram me perguntar, e eu adorei que o senhor aborda isso aqui no seu livro. Aqui diz o seguinte, aumenta-se a pena de um terço, se o fato é cometido por funcionário público. Perfeito. Eu li crimes contra a fé pública, por exemplo, falsidade ideológica, e vejo lá que está, aumenta a pena, só que lá é um sexto, salvo engano, se o fato é cometido prevalecendo-se, se o funcionário prevalecendo-se do cargo, e aí tem o aumento de pena. Aqui só fala, aumenta de um terço se é funcionário. Hoje, aí eu venho aqui no livro do senhor, e fui procurar algumas doutrinas. Falei, vou entrevistar o mestre, não lembro mais do tipo. E só fala uma coisa que eu achei em três sites especializados. Embora a lei silencie... Está na página 490, você que está com o livro. Embora a lei silencie a respeito, a casa de aumento de pena somente incidirá se o funcionário praticar a conduta violando o dever funcional, justamente no exercício da função ou razão. Por quê, professor? Porque senão, tecnicamente, seria injusto. Seria injusto, porque pelo simples fato dele ser funcionário público, isso não vai impactar de maneira nenhuma, diferentemente, na prática criminosa. Entendi. Não é claro que o funcionário público deve mais respeito, e ele tem mais deveres para com a administração, e é uma tônica no nosso Código Penal, que o crime praticado por funcionário público, dependendo do crime, tem um aumento de pena, justamente por essa quebra de confiança com a administração pública. Então, na verdade, quando ele põe aí, simplesmente pelo fato de ser funcionário público, não quer dizer nada, porque ele pode estar prestando um concurso lá, mas ele não está na qualidade de funcionário público. Isso não vai facilitá-lo ou prejudicá-lo de qualquer maneira. Então, ele tem que estar na qualidade de funcionário público, prevalecendo-se da função. Então, ele tem que estar ali em razão da função, prevalecendo-se da função, que é o caso, por exemplo, do vazamento de uma informação no concurso público, o examinador, aquela coisa toda. Agora, interessante também uma coisa, essa visão técnica de alguém que é doutor na área. Agora, eu vou falar com você, que é candidato, que como eu sofre também, eu já sofri na minha época de concurso, às vezes, você em casa deve estar falando, poxa, mas caiu na prova, aumenta-se a pena de um... Desse jeito que está aí, deu como certo. É literalidade. É certo. Agora, teve uma prova, a prova, quando ela quer essa malícia, né, professor? Exato. Por exemplo, o CESP, ele diria o seguinte, basta ser funcionário puro para ter o aumento de um terço. Ele está te dando a dica, que a resposta está errada. Não bastaria, teria que estar se prevalecendo. Prevalecendo. Então, tem que tomar cuidado e olhar de banca para banca. Tá bom. Mestre, aproveitando aqui, poxa, vou aproveitar que o professor está aqui do meu lado, está aqui, eu deixei umas notinhas aí, e eu quero falar rapidinho desse crime que cai em toda hora. Peculato, nossa. E eu adoro esse crime para a prova. Professor, peculato. O peculato, para quem não sabe, pessoal, está no artigo 312, crime de funcionário contra a administração geral. Quando um crime exige-se a qualidade especial, professor, de alguém, ele é um crime próprio. Um crime próprio. E um crime comum, qualquer pessoa pode cometê-lo? Qualquer pessoa. O peculato é um crime próprio porque ele exige do sujeito ativo uma qualidade especial, que no caso aí é o funcionário público, não é? Qualidade de ser safado. Qualidade de funcionário público, não é? Ah, entendi. E sempre lembrando que se um particular concorre com o funcionário público... Peraí, um funcionário e um particular. E um particular. Eu sou particular, o senhor é funcionário público. Eu sou funcionário público. Se nós cometermos um crime de peculato... Que é apropriar-se de, sei lá, de uma impressora lá do... Então eu digo, Alessandro, vamos me visitar lá na minha repartição e vamos. Aí eu digo, Alessandro, a impressora aqui é muito pesada, então você me ajuda a carregar? Tá. Então você me ajuda a carregar. Eu me apropriei de um bem que eu tinha posse em razão do cargo. E você como particular, você entraria como furto, ou como apropriação ou coisa que o valha, ou como peculato? Como peculato pela regra do artigo 30 do Código Penal. Porque eu sabia que o senhor era... Sim, tem que saber, porque tem que constar isso na questão. Então, pela regra do artigo 30, o artigo 30 diz o seguinte, não se comunicam as condições e as qualidades de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E essa é elementares do crime. A qualidade de funcionário público que é elementar do crime, ela se comunica com o autor ou partícipe, desde que ele saiba desta qualidade do funcionário público. Então, se eu for lá, você sabe que eu sou funcionário público. Eu sei que o senhor é funcionário público. E sei que o senhor está furtando a impressora, para o senhor é peculato. Para mim é peculato. Para mim, que sei também, também é peculato. E tem que saber. Agora, não espere, por exemplo, da FCC, ou da CESP, ou de qualquer outra banca, que ela vai te dizer o seguinte, e o particular sabia da qualidade do funcionário público. Tem que ficar esperto. Geralmente, eles vão pôr um amigo, o cunhado, o companheiro, o conhecido... Que é para subentender que sabia. Subentender que é o... Então, se eu for lá e cometo esse furto, mas não sei. Por exemplo, eu sou um ladrão, chego lá na hora, eu vejo outro ladrão, desculpa, eu falo, o que o senhor está fazendo? Você fala, eu estou pegando a minha impressora. Então, vamos dividir. Eu nem sei que o senhor é o funcionário. Você não sabe da minha qualidade, você responderia por furto ou... Ah, entendi. Eu por peculato ou apropriação, ou peculato furto. Excelente, mestre. Ótimo. Agora, eu pergunto. No próprio tipo, fala apropriar-se o funcionário de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel. Se fosse um particular que se apropriasse de um bem móvel que estava sob sua guarda, um mecânico, deixei o carro no meu cano e ele não quer me devolver. Quer ficar com o carro, vai usar tal. Seria uma apropriação em débito? Apropriação em débito, artigo 68 do Código Penal. Até porque, se você me permite, coisa de 30 segundos, o termo peculato vem do direito romano e deriva de pecus. Pecus era o gado no direito romano. Então, como o gado servia como moeda em Roma, muitos funcionários públicos, porque Roma tinha muito funcionário público e muito burocratizada, muitos funcionários públicos, as pessoas pagavam os tributos com o gado e o funcionário público se apropriava daquele gado e, portanto, ele se apropriava do pecus, que é o gado em latim. Daí o termo peculatus. Então, daí veio o peculato até hoje. Algumas moedas, eu li também sobre isso, vinham cunhadas com essa marca do gado e tudo mais. Sem dúvida. Isso caiu numa prova, não sei se o professor, essa lição é tão importante, caiu numa prova da magistratura sobre a origem da palavra peculato. Exato. Muito interessante. Eu sempre falo com meus alunos, sempre falei, aliás, antes de cair na magistratura, porque eu acho que sabendo a origem da palavra, fica muito mais fácil para assimilar o que é o crime. Tá. Agora, eu tenho uma pergunta. Tem o peculato desvio e tal. Agora, professor, o peculato, poxa, tem de ter a posse do bem. Agora, aqui tem um tal de peculato furto no Palácio Primeiro que fala, aplica-se a mesma pena, se o funcionário, embora não tendo a posse, mas se eu não tenho a posse, como é que eu vou me apropriar? Por isso que chama-se peculato furto, porque se você tem a posse, é peculato apropriação do caput. O caput do 312, ele tem o peculato apropriação e o peculato desvio, que são chamados de peculato próprio. E o parágrafo primeiro fala do peculato impróprio ou peculato furto. Que é o peculato impróprio. Porque o funcionário não tem a posse do bem e do valor, mas ele, dele, se apropria valendo-se de facilidades que lhe proporciona a qualidade do funcionário. Eu sou funcionário do Tribunal de Justiça. Você pode estar... Pulei o muro lá do Detran para furtar impressoras. Então, veja, eu sou funcionário e porque... Ah, desculpa, pulei o muro? Não, essa seria furto. Eu entrei pela porta da frente, mas todo mundo, como me conhece, sabe que a gente pode ter acesso. De alguma forma, me valida a minha função. Eu posso dar um exemplo até mais fácil? Por favor. Você está no Tribunal de Justiça, você está lá no seu cartório como escrevente. Pois não. Você tem a posse das suas coisas. Sim. Aí você levanta e vai numa outra repartição, num outro cartório, numa outra sessão. Eu tenho facilidade de falar ali. Facilidade, você está com o seu crachá, você é funcionário, você é conhecido. Claro. E você não tem a posse dos bens que estão lá. Mas você deles se apropria, você subtrai, não é valendo-se de facilidades que o cargo lhe proporciona. Por isso que ele fala, embora não tendo a posse do dinheiro, o valor do bem ou subtrai. Subtrai, porque é subtração. Não é apropriação, porque a apropriação pressupõe a posse. Boa, boa, mestre. Ó, para não cansá-los, eu só tenho que falar disso aqui. Peculato com o pozo, né? Eu lembro que eu falava isso em sala de aula, o pessoal ria muito, professor Andreucci. Eu amarrava uma cadeira, assim, brincando em mim. Fala, como é que vai ser um peculato com o pozo? Você chega em casa e fala, pô, uma cadeira veio comigo amarrar. Eu pergunto, professor, como é que se daria um exemplo de um peculato com o pozo? O sujeito tem que tomar conta de alguma coisa e deixou a repartição aos cuidados de terceiros. Eu já peguei um caso assim, o funcionário estava sozinho na repartição. Aí ele queria almoçar, só que ele não queria esperar o colega chegar. E o colega atrasou. Aí ele falou, não vou ficar sem comer. Vou embora e não avisou ninguém e deixou a repartição aberta. Quando ele voltou, tinha ocorrido crime na repartição. Um gato não foi lá e levou. Exatamente, quer dizer, não foi doloso, foi culposo. Outro exemplo, policial militar estacionou uma viatura embaixo de um viaduto e dormiu na viatura. Estava cansado, tinha feito bico e dormiu. Quando ele acordou, tinha furtado o rádio da viatura, a arma dele e o cacetete que ele trazia. Ah, não brinca. Sem brincadeira. Respondeu. Aí não dá, né? Então, veja, e aí tem a questão... Concorreu culposamente para o crime de outrem. Tá, aí vem a pergunta. Aqui diz, se há reparação do dano, reparação do dano é que eu imagino que nesse caso do bem que foi subtraído, de repente, eu não subtraí, mas como eu fui comer, fui almoçar correndo e deixei lá a repartição, o que sumiu de lá? Três impressoras, um scanner, sei lá. Eu vou lá e pago isso. Antes da sentença irrecorrível. Sim, antes do trânsito julgado da sentença. Melhor falando, antes do trânsito julgado, boa, professor. Extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. É, aliás, excelente isso. Antes da sentença irrecorrível. O que é uma sentença irrecorrível? Aquela que não cabe recurso, então é transitário julgado. Transitário julgado. Cai numa prova, antes de transitário julgado, o aluno fala, não, é antes da sentença... Principalmente para quem não é da nossa área jurídica, não vai saber que o termo é semelhante. Antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Extingue a punibilidade. Após a sentença irrecorrível... Diminui a pena. ...pela metade. Causa de diminuição de pena. Fiz uma prova, professor, e caiu assim. Pedro Paulo se apropriou de bens da repartição. E antes da sentença, ele foi lá e reparou o dano. E aí deu, extingue a punibilidade. A resposta da prova foi errada, professor. Está errada. Mas você acabou de falar que... Não, mas aí você falou, Pedro Paulo se apropriou de bens da administração. Peculato. Então, por peculato doloso. Porque o único peculato que admite a reparação do dano como causa de extinção de punibilidade é o peculato culposo. Se a reparação do dano ocorrer no peculato doloso, segue a regra normal do Código Penal em relação ao arrependimento posterior, não é? Artigo 16 do Código Penal e funciona se fizer a reparação depois de receber a denúncia com uma atenuante genérica do artigo 65. Então, tem que tomar cuidado com isso. Peculato culposo admite a reparação do dano como forma de extinção de punibilidade. Por isso que no parágrafo fala... No caso do parágrafo anterior, ele está falando do peculato culposo. Peculato culposo, não é em todo o peculato. Por isso tem que ficar esperto no exame. Porque fala peculato, às vezes o sujeito está tão naquele afã de responder e acaba errando a questão. Professor, excelente. Eu adorei as dicas. Muito obrigado. Pessoal que está aí em casa, gente, claro que eu gosto de fazer essa voz do aluno perguntando coisas, às vezes que eu sei, às vezes que eu não sei, graças a Deus. Você sabe, claro. Nós estamos aqui para aprender porque faz muito tempo que eu não trabalho com penal. Adoro, adorei. Esse negócio desse quadro aqui de dica, eu adorei. Por quê? Porque faz tempo que eu não trabalho com penal. Poxa, tem um especialista do lado. Isso é uma delícia. Por quê? Eu não combino com o professor, para você ter uma ideia, nem as perguntas. Porque o Andreucci, como se diz por aí, ele já conhece isso de trás para frente. Isso é muito bacana. E, além de tudo, um professor que tem uma forma de ensinar, que eu gosto de enaltecer sempre, que pode trabalhar com tranquilidade, tanto na magistratura, preparação para o MP, como pode trabalhar, por exemplo, com concurso para técnico analista. Poucos conseguem fazer isso. Porque ensinar para quem, às vezes, não tem aquele conhecimento todo na área, é complicado. E o sujeito que acabou de fazer a faculdade, vai fazer a OAB, um dos problemas que eu vejo na ordem é que, às vezes, já faz tempo que não viu o penal, aí vai para a prova, né, professor? Então, eu queria agradecer esse encontro excelente, mais uma vez, com o professor Ricardo Andreucci. Fica aí a minha dica de leitura. Professor, suas palavras finais e agradeço demais. Muito obrigado, Alessandro. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Na verdade, esse bate-papo é interessante porque a gente esclarece alguns pontos que, às vezes, estão controvertidos ou, às vezes, o candidato não está muito certo a respeito disso. Agradeço a atenção. E deixa lá, vou pedir até para, lá no vídeo do YouTube, deixa algum comentário, por exemplo, de aulas que você gostaria de comentar, de algum livro do professor Andreucci, ele tem a parte de legislação especial e tal. Deixa um comentário lá que a gente faz. Direito penal, direito processual penal e legislação especial, você me chama em qualquer hora, em qualquer momento, porque eu não preciso preparar nada e, sem falsa modéstia, mas eu vou porque eu conheço o assunto. Excelente, excelente. Professor, muito obrigado. Obrigado a você. E aí E aí